O Nelson eu conheço desde que ele era um adolescente. Eu estava estudando em Viena, quando ele chegou, muito mais moço do que eu, era um adolescente, foi estudar lá, nós éramos um grupo grande de estudantes de música brasileiros lá. E ele era o Benjamim do grupo, com todo mundo admirando demais o talento dele. Ele era um menino de 15 anos que vivia de música, ele estava o tempo todo lendo para conhecer músicas, ele comprava música, escutava música e tocava o tempo todo. E ao mesmo tempo muito alegre, muito brincalhão e era uma companhia muito agradável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o prazer de trabalhar com os grandes nomes da história da música brasileira. Então, receber o Nelson é sempre um grande prazer e uma responsabilidade muito grande também, porque é importante que ele prestigie esse projeto da Filarmônica. Ele foi um dos primeiros solistas a tocar com a Filarmônica. Então, foi uma combinação muito grande do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista emocionado, trabalhar com uma pessoa tão querida e tão devota às causas da música erudita brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL